Bom dia, Amaral! De novo aí que eu não ouvi direito, porque esse lado tá meio entupido. Deixa eu tirar aqui um... Deixa eu acercer, deixa eu acercer. Bom dia, Amaral! Tá bem, não escutei, direita. Já tô surdo, já. Ela tava treinando aqui. Ela passou meia hora treinando. Aí a gente ouve, aí a gente ouve o diretor... Márcia Lasmar é igual papagaio quando chove. Começa a se animar, começa a gritar. É igual periquito quando chove, diretor. Basta água lá de fora. Aí o Ivan Nascimento, que tá lá dentro, diz assim, lembra que a gente tá com fone. Eu falei, tire agora, porque tá aí conversando o programa e eu vou dar aquele bom dia espetacular. Então pronto. Bom dia pra você de casa. Bom dia, Márcia Lasmar. São 11 horas e 31 minutos. A partir de agora você participa ao vivo com a gente. Nos ajuda a fazer essa rede integrada de informação da comunidade, do seu bairro, do seu município, de qualquer parte de Manaus e também do interior que recebe o sinal da TV em Tempo. E a gente tá aqui com você pra fazer esse programa que foi caprichado. Ué, mandou já o timbre da voz. A pessoa também não pode ficar o programa todo gritando, né? Se não, daqui a pouco eu vou botar lá nas redes sociais. Manda ela falar abaixo, aquela história, aquela gasguita, essas coisas que eu já ouvi tanto na minha vida, Márcia Lasmar. E olha só, gente, eu tô aqui com o nosso Agora Impresso de hoje, que eu vou falar aqui com você um pouquinho sobre as semanas premiadas do Agora Impresso. Olha só, além do destaque aqui da primeira página, que também é destaque no programa de hoje, né? A gente vai falar aqui... Ah, tá. Da manchete, né? Que você tá falando. Tão cheio de graça, meu Deus. Vendedor executado a tiros no lugar de amigo. Olha, a gente deu essa notícia aqui ontem, né? Falando sobre ele, que já havia sido executado. A gente chegou a cogitar a possibilidade, inclusive, de envolvimento com o tráfico de drogas, que ainda tá sendo, ainda está em investigação, né? E o destaque aí, no canto esquerdo aí do seu vídeo, né? Que é essa moça que o Amaral Augusto tava falando. Pode voltar aqui pra mim, por favor. Volte aqui pra mim agora. Isso, muito obrigada. Cadê o meu... Bom dia, Ingrid Formoso. Olha, bom dia. Produtora do programa Agora. Tá aqui ela, com o nosso roteiro. Tá trocado ou não, né? Não, faltei aqui, Marcelo Asmar. Olha como a camisa dele! Olha como a camisa dela não dá efeito. Diretor, ela tá se olhando aqui no retorno, diretor. Olha só a camisa dela. Tá bagunçada. Tudo bem, Ingrid? Olha, vocês tão vendo como é que a pessoa fica pra poder botar o programa no ar? Entendeu? Ela chegou aqui com escova. Ainda bem que veio a Ingrid, porque o diretor foi o Nascimento. E o Ivan fica esfregando aquela careca, que o Ivan rapa a careca o cabelo e fica esfregando a careca o tempo todo. Obrigado, Ingrid. Bom trabalho. Vai lá, Ingrid. Obrigada. E olha só, Amaral, eu vou falar também aqui, vou guardar rapidinho o meu script aqui atrás. Por que, Marcelo Asmar, não dá conta, não? Eu só tenho duas mãos, né, Amaral? Se botar assim uma aqui, segurava o script, enquanto eu mostro... Deusa Shiva, deusa Shiva da... O cupom das Semanas Premiadas. Olha aqui, ó. Você que tá em casa sabe que pode ganhar vários prêmios. Aqui são os ganhadores que já participaram aqui com a frase, olha, e já levaram prêmio geladeira, fogão, bicicleta, um armário de cozinha, vários prêmios. Agora segura aí que eu vou mostrar o cupom. Olha só como é que você tem que fazer pra poder ganhar, viu? Tem que preencher, comprar o agora impresso. Tem que... tá bom. Isso aqui pra mostrar mais os detalhes dos ganhadores. Vamos lá. Tá aqui, ó. Aqui os ganhadores, olha só. Vários ganhadores com várias frases também. Bem interessante. É só vocês dois, eu não me meto não nessa conversa. É, deixa que a gente tá conversando. Aqui a apresentação do agora impresso é feita a duas pessoas, eu e o Ivan lá dentro. Presta atenção. Aí tem aqui os ganhadores com várias frases, por quê? A pergunta do cupom é que sonhos você realizaria? Olha só. Ele ganhou geladeira aqui, ó. Deixa eu ver aqui o nome rapidinho, peraí. Tá aqui, o primeiro prêmio de uma geladeira duplex foi o Manuel Alves, o Pedro Prestes ganhou também o fogão, a Viviane Marques ganhou o armário. Deixa eu ir mais pro meio aqui, fica por aí, por favor, tá? E olha só, gente, muitos ganhadores. E as frases também são aquelas mais criativas, porque as frases mais criativas... Eu chego aqui. As frases mais criativas são as que vão... Sai daqui! São as que vão levar os prêmios. E olha só, tem o VT aí explicando como é que vai participar, né, Marão? Feliz VT que eu esqueci. Solta o VT aí, Gisele. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora, Semanas Premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Pra participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas. Uma promoção com o apoio do Agora. E neste momento o programa da comunidade tem moto, vai continuar falando sobre o preço. Já acabei, vai. Calada, minha gente, né? Você tem toda a loucura lá dentro, sabe disso, né? Vou ficar calada. E ele tá com pressão alta. Já tomou o captoprio aí, diretor? Sublingual ainda. Pronto. Já calei. Agora sim, você que tá aí do outro lado, nosso telespectador, obrigado pela audiência. Marcinha, tá na hora dos destaques de hoje do programa Agora, o programa da comunidade. A gente traz um destaque sério, inverno antecipado. Chuva intensa aumenta risco para famílias que moram em áreas de alagamento e barrancos. O programa da comunidade traz só um panorama e mostra resultados da chuva de hoje e a preocupação com esses moradores. E ainda você liga, participa ao vivo e faz a sua denúncia. A gente também traz destaque de polícia. Assalto na madrugada. Pois é, olha só, gente. O ex-vereador tem casa invadida por bandidos e família é mantida refém em condomínio na Ponta Negra. Morte no Armando Mendes. Ex-presidiário é executado a tiros por dois homens. A suspeita é de acerto de contas. Identificados. Polícia já sabe quem são os pais de bebê encontrado na Compensas ou no Oeste. A mãe procurou ajuda médica depois do parto e confessou ter abandonado o recém-nascido. Comunidade. Moradores do Tancredo Neves cobram conclusão de obra que está parada. Falta asfaltamento e a infraestrutura no bairro é precária. Mais informação, muito mais comunidade na sua TV a partir de agora, porque o programa agora, que é o programa da comunidade, quando chegamos a 11 horas e 37 minutos... Já está no ar! 11 horas e 41 minutos. Estamos de volta esperando pela sua ligação 3307-3951-3307-3952. Agora, presta atenção à dica que eu tenho para dar para você, viu? Uma picape Ranger, cabine dupla, mais 24 mil reais, só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte. E isso com apenas 5 reais. E você pode realizar todos os seus sonhos. Veja aí o recado. Tem carro, tem casa, tem dinheiro. Tem o Amazonas da Sorte e dá prêmio o ano inteiro. E neste domingo você pode ganhar uma picape Ranger, cabine dupla, mais 24 mil reais. Uma Ranger, mais 24 mil reais, só no quarto prêmio. Comprando, você cede direito de resgate à Casa Vida em ações sociais. Uma picape Ranger, cabine dupla, mais 24 mil reais, só no quarto prêmio. Carro, mais dinheiro. Pegue-se ela, seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Olha só, gente, a equipe do Amazonas da Sorte ainda não localizou o ganhador do segundo prêmio do dia 12 de outubro. O senhor Reginaldo Borges dos Santos, morador do Amazonino Mendes, ainda não foi reclamar seu prêmio, não foi lá com a gente ainda. Quem conhecer o senhor Reginaldo Borges dos Santos, avisa que tem 8 mil e 300 reais esperando por ele no Amazonas da Sorte. Sempre que você pegar e selar o Amazonas da Sorte, é muito importante que o cupom do título seja preenchido corretamente, com o nome, telefone, endereço e CPF devidamente anotados e com letras legíveis. Além de facilitar a localização do ganhador, o preenchimento correto e completo garante a propriedade do prêmio. Caso haja alguma dúvida, entre em contato com a central de atendimento pelo telefone 40 20 38 71. 40 20 38 71. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Amaral. Muito bem, são 11 horas e 43 minutos. Ao longo desta semana, o programa da comunidade mostrou aqui informações sobre uma criança, um bebê recém-nascido, que foi encontrado ainda com restos de placenta na Compensa, zona oeste da capital. Desde que foi encontrado, o bebê foi levado para a maternidade Moura Tapajós, que também fica na zona oeste de Manaus. Iniciou, portanto, o trabalho da polícia para tentar identificar a mãe dessa criança, o pai, a família e, finalmente, eles parecem que foram identificados pela polícia, como nos traz as informações neste momento, na tela do Agora, repórter Marquilze Pereira. Pois é, Amaral, tanto o bebê quanto a mãe continuam internados na maternidade Moura Tapajós, os dois passam bem, a mãe deu entrada ontem à tarde, ela foi até a maternidade dizendo que passava mal, fez uma cirurgia porque ainda estava com os restos da placenta. A direção da maternidade já comunicou à polícia e a mãe pode responder, sim, pelo crime de abandono de incapaz. Já o bebê, que ganhou o nome de Saulo na maternidade, pode ter alta ir para a casa do pai. Ele deve pedir na justiça a guarda da criança. Marquilze Pereira, para o Agora. Para você observar esse caso, é muito intrigante. Imagine só, a informação que chega à equipe do programa da comunidade é que esta mãe já tinha pelo menos outros três filhos e que o pai não sabia que ela estava grávida. Não sei por que cargas d'água, quais motivos levaram essa mãe a abandonar a criança, mas essas informações foram prestadas pelo pai à polícia, dizendo que eles têm outros três filhos e que ele não sabia que ela estava grávida. E que ela veio logo depois de dar à luz a abandonar a criança em um beco ali próximo à rua Manaus, na Compensa, zona oeste da capital. É uma história muito mal contada. No entanto, que bom que existe o interesse do pai em assumir a criança. Que bom que há esse interesse, Marcelo Asmar. Amaral, esse caso aí merece aqui uma reflexão. Principalmente uma reflexão minha também, sua como pai, minha como mulher. Os postos de saúde da cidade toda, eles oferecem métodos contraceptivos, tanto para a mulher quanto para o homem, que você pode fazer o seu controle de natalidade e evitar casos como esses. Engravidou? Põe o filho no mundo e larga uma criança, um bebê inocente, no beco. E é mãe de três filhos. Ok? Não conseguiu fazer o controle de natalidade, engravidou? É muito simples. Tem a criança e entrega para adoção. Agora, fazer uma situação, colocar um bebê desse, indefeso, recém-nascido, largado num beco. Num beco. E pior, Amaral, segundo informações que a gente também obteve aqui na redação, ela convive com um autônomo de 26 anos, que se diz agora o pai da criança, e ele alegou que não sabia que ela estava grávida. Vejam você que história bizarra, que história estranha. A mulher já tem três filhos, está em casa, grávida, passou nove meses grávida dentro de casa, e o marido não sabia. E agora ele vai pleitear na justiça aí para ficar com a criança. Olha só o tamanho da criança. O Amaral Augusto está perguntando, mas será que ela é gorda? Mesmo gorda ou não? Uma barriga enorme dá para se perceber dentro de casa. Agora, o que não pode acontecer é uma mulher que tem o seu instinto maternal aí, porque já é mãe de três filhos, colocar uma criança no mundo e simplesmente largar a criança num beco, e correr para procurar ajuda. Veja você, Amaral Augusto, a mãe é igual o egoísmo dessa mulher. Ela procurou ajuda, porque estava passando mal, porque tinha resto placetário, porque estava sangrando, e esqueceu completamente de levar o filho para também ser atendido na maternidade. É um absurdo que hoje em dia a gente não considera mais e não pode aceitar esse tipo de comportamento. Nós estamos no século XXI e todo o governo oferece uma série, todo o sistema de saúde, tanto municipal quanto estadual, oferece uma série de métodos contraceptivos. É vasectomia, é ligamento de trompas, então isso aí não pode acontecer. Se ela já tinha três filhos, que fizesse uma ligação, mas que não pudesse largar uma criança abandonada, indefesa, num beco, na compensa. É um absurdo e isso a gente não pode aceitar, Amaral. São 11 horas e 47 minutos, vamos mudar de assunto. Tem destaque de polícia neste momento na tela do programa da Comunidade. Vamos trazer informações por meio do repórter Luciano Martins sobre um assalto a uma casa em um conjunto ali, um condomínio de luxo na Ponta Negra, na zona oeste da capital, e a casa de um ex-vereador que teve a família posta como refém essa madrugada. 11h48 na tela do Agora, Luciano Martins e os detalhes. Olá, Luciano. Olá, pelo menos quatro homens invadiram e assaltaram na madrugada de hoje a casa do ex-vereador Luiz Alberto Carijó, neste condomínio localizado aqui na zona oeste de Manaus, no bairro Ponta Negra. De acordo com a polícia, os assaltantes teriam entrado por volta de três horas na casa de Carijó, após pularem um muro na parte de trás do condomínio que dá acesso a uma área de mata. Os assaltantes estavam armados com revólveres calibre .38 e .32. Eles levaram joias da família avaliadas em R$ 8 mil e mais R$ 7.500 em dinheiro. Eles ainda fugiram com o carro da família, que foi abandonado em uma avenida próxima aqui do condomínio. Luciano Martins, para o Agora. Obrigado, Luciano, pelas informações. As informações que nós temos é que este condomínio tem um sistema de segurança integrado, tem cerca elétrica, tem câmera de monitoramento de segurança. No entanto, já provou-se que há uma vulnerabilidade nas partes dos fundos desses condomínios que têm essa área verde limitada pela bacia do Igarapé do Gigante. Quem não conhece, existe um Igarapé que corta a zona oeste da capital desde o Nova Esperança, passando pelo Lírio do Vale e também em toda a área da Ponta Negra, chamado Igarapé do Gigante. O Igarapé do Gigante tem a mata ciliar e a área de proteção permanente ainda muito intacta. E é essa área que corta pelo menos 12 condomínios de luxo na Ponta Negra que se apresenta como uma área vulnerável para a entrada de bandidos, de quadrilhas armadas para fazer esse tipo de assalto. Nós já tivemos outros assaltos registrados. Um de um proprietário da casa do eletricista, que também os assaltantes, as informações preliminares, segundo a polícia, dão conta de que eles entraram pela área verde que dá acesso ao condomínio, que é essa área da bacia do Igarapé do Gigante. É interessante a gente falar dessa vulnerabilidade porque são pelo menos 12 outros condomínios que têm essa área de limite, feita pelo próprio Igarapé. O Igarapé do Gigante e sua área de proteção permanente. Não sei o que está acontecendo. Se a própria administração dos condomínios ou as próprias empresas que fazem a segurança patrimonial não acham que por ali alguém pode entrar. O alerta já está dado. Já está feito o alerta. É possível, sim, entrar por meio dessa área verde e por duas vezes isso já aconteceu. Quero saber agora se não vão dobrar esse tipo de segurança nessa área, nesses muros que ficam para a área verde, que é essa área ali do Igarapé do Gigante. É muito fácil, inclusive. A gente tem noção de que muita gente entra nessas áreas verdes, ainda deposita lixo nessas áreas de proteção permanente, ali da zona oeste da capital e é uma entrada fácil. É uma entrada fácil. Aliás, tem condomínio que sequer tem muro impedindo a entrada por meio dessa área verde, dessa área de proteção permanente. Fica o alerta e o alerta já foi dado. O alerta já foi dado pela polícia. Está comum agora esse tipo de entrada. É uma área vulnerável que nem é essa aqui, viu, diretor? Que nem é essa aqui. Essa fica na parte superior. A parte que a gente está falando é uma outra área que fica ali e que é complicado. Se não tiver uma segurança redobrada, os bandidos já sabem. Não, a gente entra pelo Igarapé. E é o que está acontecendo. Estão entrando, estão rendendo pessoas e o resultado está aí. É medo para quem achava que estava seguro dentro de um condomínio de luxo e, na verdade, não está. Volto a dizer, existe uma falha no sistema de segurança. Portanto, os moradores precisam cobrar da administração do condomínio que essa falha seja corrigida. Em outros condomínios, inclusive. Inclusive, a polícia já está investigando o caso. São 11 horas e 52 minutos em Manaus. O que vem pela frente aí, diretor? Homicídio, né, Marcelo Asmar, lá no Armando Mendes? Pois é, Mara Augusto. Na noite de ontem, um homem conhecido como Mancha e com várias passagens pelos presídios de Manaus, como traficante, hein, foi assassinado com cinco tiros da rua Itacolomi, no Armando Mendes, zona leste aqui da capital. Os tiros foram disparados por dois homens que estavam em uma motocicleta. A polícia já procura os suspeitos, mas, mais uma vez, a gente aumenta a estatística aí de homicídios, resultado de tráfico de drogas, resultado desse envolvimento, com esse mal que a gente tem enfrentado no nosso estado, com esse mal que a gente tem enfrentado no Brasil e no mundo inteiro, que é o consumo de drogas e o tráfico de drogas. Mas o final, como ontem mesmo, Amaral Augusto, estávamos conversando aqui no programa, o final tem dois caminhos. É uma rua de dois caminhos, ou vai preso ou morre, se não sair dessa vida. E pra esse aqui, infelizmente, o final foi a morte, Amaral. 11h53, o Mancha era uma daquelas figurinhas repetidas, que já tinha diversas passagens pelo sistema prisional aqui do Amazonas. Mas muitas mesmo. Foi presa a primeira vez. A polícia tem o trabalho, né, de prender, de abrir o inquérito e concluir o inquérito e transferir pra justiça. Aí, o cidadão que vai ali cumprir a medida cautelar, que vai ali cumprir a sua pena no sistema prisional, aguarda a decisão judicial, que na maior parte das vezes é a liberação. Mesmo envolvido com a criminalidade, o Mancha foi liberado pela justiça diversas vezes. Não, você não oferece perigo para a população, vai-te embora. E aí, pra evitar a superlotação carcerária, ou a inefetividade do sistema prisional, acabam liberando essas pessoas. O que aconteceu é que ele continuou praticando crimes. Voltava pra penitenciária, a justiça assaltava. Continuou praticando crimes, voltava pra penitenciária, a justiça assaltava. Só que, em uma dessas vezes, ao invés de matar, ou de roubar, ou de fazer tráfico de drogas, ele acabou sendo vítima do próprio sistema do qual ele fazia parte. Que é um sistema criminoso, que opera tanto tráfico quanto homicídios aqui na capital amazonense. Lamentavelmente, é uma vida que se perde. São 11 horas e 54 minutos em Manaus. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Lembre-se que este é o Agora, o programa da comunidade. E quem vem aí é a Márcia Lasmar, trazendo um recado especial pra você de casa. Amaral, pense na dica espetacular que eu tenho pra dar pro pessoal que tá aí em casa. Quer emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu tô agora. Eu tô muito feliz com o meu corpo. Eu tô realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Entra em forma tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias. Ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. Não aceite outro. Exija Lipomax. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade. Divi com o Farma. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. O programa da comunidade, neste momento, vai abordar mais uma vez uma problemática que não é resolvida. Trata-se do Terminal 2, na Cachoeirinha, zona sul da capital, que expõe passageiros e trabalhadores a uma situação degradante e de risco. A reportagem que você vai acompanhar na tela do programa agora, neste momento, foi exibida ontem pelo Jornal em Tempo. A gente reexibe aqui, como uma maneira de cobrança a SMTU para providências imediatas em relação a este terminal sucateado e muito perigoso. 11h56, reportagem na tela. T2. Um terminal de ônibus e também de muitos problemas. Falta tudo aqui. Se você for olhar, olha essa pouca vergonha de sujeira que nós temos aqui neste terminal. As buraqueiras que ficam aqui. A gente fica aqui na calçada também, toda cheia de buraco. Qualquer idoso, pessoas que são deficientes, não pode ter esse acesso. Trafegar pelo local é sempre uma dificuldade, principalmente para o seu José, que é cadeirante. A estrutura aqui também é ruim para andar. Vocês estão vendo aí como é que está aí. É reforma todos os terminais, mas o terminal da Catechoria não reforma. A via é de asfalto e concreto e não passa por reparos há muito tempo. A água acumulada da chuva atrapalha ainda mais quem passa pelo terminal todos os dias. Estava tudo alagado e eu estava esperando o meu ônibus ali, que inclusive estava demorando. E o busão passou rápido e molhou toda a minha perna. Cheguei lá na escola tudo molhado. Aqui não existe fiscalização nem placas de sinalização para pedestres e motoristas. Ônibus fazem ultrapassagem e param na faixa que quase nunca é respeitada. Ninguém está respeitando aí a gente passar, não. Não. Até agora eu não consegui passar para o outro lado. Os pessoal estão descendo, não deixam o pessoal descer. Se o ônibus cai, está arrastando, vai a mão. Vai os pés enganchados e os homens chegam ali e param. Todo dia acontece isso aqui no terminal. Apesar da situação precária do terminal de ônibus, ele continua funcionando. A ideia inicial da prefeitura era desativar o T2. Agora, de acordo com a SMTU, já existe um projeto de recuperação do local. Ele foi encaminhado ao setor de análise da Secretaria Municipal de Infraestrutura. E depois de avaliado, deve ser lançado um processo licitatório. E contratar analista agora, meu amigo. A situação é séria. É um tal de um setor de análise que acaba manchando o sistema, a administração pública, com uma burocracia que não tem eficiência alguma. Não é privilégio do terminal 2 da Cachoeirinha estar nessa situação precária e degradante, oferecendo risco para os passageiros, tenham eles ou não algum tipo de limitação física. É complicada a situação do terminal da Cachoeirinha, mas também é complicada a situação do terminal da Constantino Nery, do T1, onde, neste último sábado, uma pessoa perdeu a vida e não foi a primeira. Já mostramos aqui uma mulher que foi arrastada pelo motorista. Mostramos no sábado o homem que foi... O ônibus passou por cima da cabeça do homem. Uma situação complicada e degradante. Está aqui as imagens, está aqui as imagens na tela, né? Uma imagem que não dá para entender muito bem, porque está desfocada por mim, nem coloca. É só para lembrar que a gente tem uma situação de perigo. Uma situação complicada, compartilhada por milhares de passageiros da Zona Sul da capital. Uma situação que precisa efetivamente mudar. São 11 horas e 54 minutos, pausa rapidinho para a propaganda eleitoral. Marcelo Esmar. Pois é, a gente volta já já e você não sai daí. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho